Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, eu estou aqui de volta com essa série dessa bolota alienígena. Seguinte, nós estamos na fase da lua, mano, é a fase mais massa de todas, e agora chegamos na fase 11, na lua. Bora dar um play, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram, bora dar um play e bora jogar! Beleza, nós estamos na lua, caraca, onde que eu estou indo? Meu Deus, será que eu voltei para o foguete? O que é isso? Nossa! Vai, vai, vem para cá, meu Deus do céu, velho. Tá, eu estou ainda na lua, só que está muito estranho, será que eu estou indo para o núcleo da lua? Vamos seguindo aqui, tem um ET ali em cima, comi outro ET aqui, e vamos lembrar, está segurando o shift, a gente gruda, e apertando o botão esquerdo do mouse, a gente repele dos objetos. Tá, vamos comer esse cogumelo, vamos comer todos os alienígenas, beleza. Pulou para cá, vamos comer aqui o cogumelo, comer os alienígenas. Caraca, velho, mas tinha lugar para ir para lá. Eu vou comer tudo aqui, e depois eu vou voltar. Nossa, não tem de coisa! Velho, mas aqui já dá para subir. Vou fazer o seguinte. Caraca, deixa eu vir para cá. A gente tenta pegar todas as migalhinhas aqui. Agora a gente vai para cá e gruda ali. Não deu tempo. Calma aí. Vem para cá. Grudou. E agora repeliu. Quase de novo, vou voltar. Repeliu. Consegui. Boa demais, consegui. Estou pegando todas as migalhinhas aqui. Agora eu tenho que repelir de novo. Repeliu. Ih, grudou muito demais. E vamos pegar toda essa massa. Tem alguma coisa para cá? Tinha ali em cima, mas vamos fazer o seguinte. Eu lembro que tinha uma fase aqui para baixo. A gente tem que ir lá para baixo também. Vamos comer aqui as migalhinhas. Já estou gigantesco. Vamos grudar aqui, subir. E dar aquela repelida e pegar toda essa massa. Deixa eu ver se tem mais coisa para cá. Ah não, pelo jeito era só aquilo lá. Então ali para cima que continua a fase. Vamos voar para cá, beleza. Pulou, pulou. Vamos seguindo nessa fase maneirona. Desse joguinho chamado Mutante Blobs Ataque. Vamos ver aqui. Ali, ali não dá para mudar. O que eu faço? Ah, é só ir repelindo. Que legal, velho. Boa demais. Consegui. O que é isso? Nossa, velho. E agora? Não, eu vacilei. Eu tinha que ter ido junto com a bolinha. Vou ter que morrer. Vou ter que morrer. Mas espera aí. Tá, aqui eu preciso subir em cima. Caraca, mas eu tenho que empurrar e subir. Ih, caraca, eu não posso cair. Vamos seguindo. Cuidado para não cair. Pega aqui. Estou aumentando a velocidade. Ai, caraca. Quase que eu morri, mas eu consegui. Beleza. Vamos seguindo aqui essa fase maneirona da lua. Nesse joguinho chamado Mutante Blobs Ataque. Pega as migalhópolis. Pega as migalhópolis. Beleza. Velho, como que eu faço para subir aqui? Não, assim eu morro. Consegui, consegui, consegui. Mais aqui, mais aqui, mais aqui. Muito, mas consegui. Consegui pegar tudo. Olha que massa o planeta Júpiter, velho. Vamos seguindo aqui nessa fase maneirona. Eu queria quebrar aqui. Eu queria quebrar aqui. Não dá. O que será? Ah, é fácil. Consegui, velho. Agora é só vir aqui. Ah, é fácil. Não, não, não morre. Vou ter que pegar de novo. Caraca, velho. Ah, consegui. Crudou. Nossa, velho. Agora fui. Meu Deus. Caraca, o que eu faço? Caraca, caraca. Nossa, foi aí. Não, 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 não. Vou ferrar. Ferrou. Não, velho. O que que é isso? Nossa, cara. O que que é isso, velho? O que que eu faço? Você pode bater várias vezes para mudar de direção enquanto está caindo. Mas, velho. Se eu bater o morro... Ai, caraca. Oh, meu Deus do céu. Velho, eu nem sei. Cai. Calma aí. Eu nem sei como que eu passei aquela parte, velho. Tentei várias vezes. Provavelmente eu cortei no vídeo porque eu tentei várias vezes, velho. Eu tentei muitas vezes. Caraca, velho. Eu tentei várias vezes, velho. Várias vezes mesmo. Mas eu cortei. Senão ia ficar muito longo o vídeo, velho. Consegui de novo. Gruda, gruda, gruda. Nossa. Caraca, velho. Que fase difícil. Que fase difícil. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mutante Blobs. Ataque do Silvio. Deixou o like e se inscrevendo no canal, velho. Nossa, que difícil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Desrepeliu. Vai. 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 Meu Deus. Agora é difícil, velho. Para grudar. Sortou. Mano, de novo. Perdi da última parte, velho. Caraca, que fase difícil. Nossa, cara. O que que eu faço? Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Caraca, agora é mais difícil ainda, velho. Meu Deus, cara. Que que eu faço, velho. Caraca, velho. De novo. Consegui. Consegui, velho. Caraca, que fase difícil, velho. Consegui, boa demais, velho. Depois de muito tempo, eu consegui. Não foi fácil. Eu acho que foi a parte mais difícil desse joguinho madeirão. Beleza. Bora comer todos os etezões madeirões. Mano, essa fase tem que finalizar. 3 metros e 10 de tamanho, velho. Vou fazer o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui e viu eu passando essa parte difícil pra caramba, comenta aqui embaixo nos comentários. Fase impossível. Porque, mano, eu achei que ia ser impossível passar essa fase. Então, comenta aqui embaixo nos comentários. Fase impossível. Bora lá. Ai, caraca. Ah, não, 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 não. Não, não, não. Caraca, velho. Eu tenho que passar aqui. Caraca. Não, bolota. Pega aqui. Boa demais. Agora vem pra cá. Vamos comer tudo aqui. E tô gigantesco, velho. Boa demais. Será que vai finalizar a fase, velho? Ah, de novo? Não acredito nisso, velho. Essa parte é muito difícil, velho. Ai, me enganou. Caraca, velho. Foi, foi. Foi, foi, foi. Subiu, subiu, desceu. Subiu, desceu. Consegui. De novo, de novo, de novo. Será? Nossa, tem que ir no meio. Caraca. Que difícil, velho. Parece a mesma fase. O mesmo lugar. Mas não é. 3 mil, 36 mil, 37 mil pontos. 4.6 metros. Tô gigantesco. Outra parte difícil, hein. Caraca, velho. Que... Consegui a medalha de prata. Vou morrer. Ai. Ai, consegui. Gruda aqui, gruda aqui. Repeliu pra ver o que tem ali em cima. Nossa, mas o que eu faço? Tem que ir aqui primeiro, né? O que vale ali? Não quero ir ali, não, velho. Ih, aqui não vai dar, não. Consegui, velho. Não posso morrer, não posso morrer. Peguei aqui. Vou finalizar a fase. Mano. Caraca. Vai finalizar a fase. Finalizei a fase com 39 mil e 300 pontos. Mano, que fase difícil essa fase 11 desse joguinho. Galera, então o próximo vídeo vai ser a fase 12 desse joguinho maneirão. Então se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir e me siga nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Valeu e tchau. Tchau.